E aí galera Mano, mais um rolê de 90 graus Aí pra nós Sempre cuidar aí né, vamos que vamos Vamos embora Tem muita moto pra trás tio Vamos parar e gravar Já de moto vindo aí na trás tio Vambora Vambora Tem muita moto ainda pra trás tio Vambora 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 Estamos em Tintãzinha aqui hoje galera, falo que ficou encarrado Já lá tanto tempo que não tinha rolê Não, não, não Galera, deixa o like aí para nós Ah, esquece que se inscreve aí galera Mano, vamos aguentar monstro Tem muita gente ainda para trás Deixei muito me passar, mas tem muita gente ainda Tintãs aqui Tintãs aqui Tintãs aqui Tintãs aqui Tchau, tchau. 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 Fique com medo de vir. Tchau. 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 Cara, vamos por cima, ó Vamos por cima, só só o pessoal lá em cima Vamos lá Vamos lá. 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 Se inscreva no canal.